Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo sobre o filme Demônio de Neon. Eu não sei se vocês já conhecem, tem a Ellen Fennig, muito famosa, agora no meio, irmã da Dakota Fennig. E eu gosto bastante desse filme porque também não tem muito a ver, mas fãs da Lana Del Rey fizeram um clipe com ele, da música Put In My Movie, que eu gosto bastante, que eu gosto bastante de Lana. E fizeram sobre esse filme, eu acho bem show, assim. E é o seguinte, é bem esquisito, a atmosfera dele é bem estranha. De começo eu fiquei pensando, nossa, sabe, que filme bizarro. Só que não tem tanto assim de bizarrice. A Jessie, que é a Ellen, tem 16 ou 15 anos e ela é muito bonita, tem uma beleza fenomenal e coisa e tal, muito diferente. E daí ela sai do interior pra vir pra cidade grande e vê o potencial que ela tem no mundo de modelos, né. Daí ela até conhece uma... ela fazia uns trabalhos, assim, meio boca. E a guria falou pra ela, olha, dá pra fazer coisa melhor. Só que nesse meio ela conhece duas... na verdade três, mas modelos duas muito invejosas. Muito invejosas. Não lembro o nome delas, mas eu sei que elas são bem invejosas e que elas fazem um certo ritual muito estranho com modelos que elas têm inveja. Então, junto com a maquiadora, que é lésbica, e se apaixona pela Ellie, que é a Jessie, né. Então, elas ficam meio que num terrorzinho ali, tentando pegar a Jessie de alguma forma. E eu acho que o lapso é quando a Jessie ganha um papel... um papel não... um... um trabalho. Que é a outra, que já tá um pouco mais velha e tudo mais, e a idade, tipo, mais velha, 25 por aí, pesa muito pra elas nesse meio. E ela fica, tipo, muito brava, porque a Jessie ganhou. E a Jessie ainda teve humildade de ir lá perguntar, ai, mas tu tá bem? O que aconteceu? E daí ela pega e corta ela e chupa o sangue. Tipo, muito estranho. E daí, com essa cena já dá pra ter uma noção do que que tá por vir, né. E acontecem várias situações que a pessoa fica, tipo, nossa, isso é real, e tem uma música meio sinistra. E o cara, que é o estilista, meio que se apaixona pela... ele é gay, eu acho, mas ele se apaixona pela Jessie, porque é o seriódico perfeito pro momento, das roupas dele e tudo mais. Então, é mais ou menos isso, assim. E vou contar o final, tá? Com muitos spoilers. No final, a Jessie tá na casa da maquiadora, eu acho, alguma coisa assim, e ela tenta beijar ela e ela não quer. E daí, elas jogam ela na piscina, que tá vazia, as três, e daí comem ela, com a boca, literalmente. Comem ela, pra absorver a beleza dela. Então, sabe, o olho dela até pula, assim, ela pega e come também. E daí, uma delas até morre de tanto que ela ficou louca por causa disso. Ela morre vomitando ali muito mal. A outra, que eu me lembro, ela se mata. E a outra sobrevive ali, fazendo os trabalhos de modelo. Linda e maravilhosa. Sério, bem bizarro, né? Mas é legal, vale a pena ver. Tem o Kenny Reeves também. Se não me engano, são esses dois atores mais famosos que tem no filme. E as outras gurias são famosas também, só não lembro o nome delas. E vale a pena ver. Dá uma ideia diferente, assim, de filmes. Então é isso aí, gente. Tchau!